A gente começa esse bloco falando de eleições 2018. Nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo do Estado em campanha. É um por dia e hoje é a vez do candidato Berg da UGT do PSOL. Pela manhã o candidato Berg da UGT do PSOL teve reunião interna com o partido e gravou para o programa de televisão e para as redes sociais. Passamos três dias em Santo Isabel do Rio Negro, lá nós vimos que realmente o município está abandonado e a questão das políticas públicas pelo atual governo que tem colocado, que tem visitado os municípios, que tem abastecido os municípios, que lá nada falta, não é a verdade. À tarde ele participou de uma reunião com os moradores do São Raimundo e fez uma avaliação da campanha. Vamos saber agora quais são os compromissos dos candidatos ao governo marcado para este domingo. Os candidatos Omar Aziz do PSD, Davi Almeida do PSB e Amazonino Mendes do PDT cumprem agenda no interior do Amazonas. Wilson Lima do PSC pela manhã faz caminhada na compensa e às sete da noite cumpre agenda pessoal. Lúcia Antoni do PC do B às oito e meia da manhã participa de bandeiraço e panfletagem no bairro da Paz. Ao meio-dia participa de evento no bairro Águas Claras e às seis da tarde participa de reunião no centro. As assessorias de Sidney Cabral do PSTU e Berg da UGT do PSOL não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. E olha, na terça-feira que vem dia 11 de setembro tem debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na TV em Tempo. É a oportunidade para os eleitores conhecerem um pouco mais sobre as propostas de cada um deles. TV em Tempo, debate eleições 2018. Dia 11 às 10 e 15 da noite os candidatos ao governo do Estado vão estar frente a frente. Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antoni, Omar Aziz e Wilson Lima. É a oportunidade de você conhecer melhor os candidatos, tirar suas dúvidas e definir seu voto. Mediador Marcelo Torres do SBT Brasil de São Paulo. Dia 11 de setembro às 10 e 15 da noite depois do programa do Ratinho. TV em Tempo, eleições 2018. Agora a gente muda de assunto para falar de futebol, porque hoje foi dia de peneira do Santos aqui em Manaus. Mais de 200 meninos de até 15 anos suaram a camisa em busca de uma vaga nos times de base do Santos. Em campo, todos querem ser o melhor jogador. É que para esses meninos com idades entre 9 e 15 anos, Manaus já ficou pequena. Eles querem mesmo é ganhar o mundo. O meu sonho é ser um grande jogador de futebol. Você vai conseguir? Sim. Hoje foi dia de peneira do Santos. Eles foram avaliados pelo ex-lateral do time, o Paulo Robson. E ele marca de perto, viu? Entra em campo com os garotos para avaliar detalhes nas jogadas. Daqui vão sair os melhores para atuar nos times de base do Santos. É melhor avaliados assim, numa disputa sadia, onde entra emocional, entra todas as características de futebol. A meta da Copa Rei Pelé, que encerrou hoje em Manaus com essa peneira, é revelar grandes talentos. Pode vir para cá, conhecer a nossa franquia, conhecer a nossa unidade, participar das competições, dos eventos que a escola organiza. E quem sabe ser visto por um avaliador e fazer parte do Santos Futebol Clube. E os meninos levam a sério. A gente foi campeão, era tudo isso que a gente queria, né? Eu agradecer muito a Deus por a gente ter chegado aqui e ser campeão. E na próxima fase, competição, a gente vai ser campeão de novo, se Deus quiser. E pensa que só os jogadores ficam nervosos? É claro que não. O Cláudio registra tudo, marca cada passo do filho, que também sonha em ser um grande jogador. Jogar no Flamengo, depois passar para o Real Madrid, os times grandes. Estou rouco aqui, não aguento mais. A garganta dá aquele preço. Mas valeu a pena? Valeu a pena. No final de cada partida, eles comemoram. E tudo acaba em festa. Daqui a pouco, o preço da cesta básica fecha agosto em alta aqui na capital. E ainda, instituições que trabalham na preservação de botos e peixes bois, tentam conscientizar ribeirinhos do descarte correto das redes de pesca. É, já, já.